Libra Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Questionar o que você faz o leva a adotar valores novos e mais profundos. Um surto de cansaço lhe mostra o caminho certo. Mas você precisa de uma noite tranquila. Descanse em privacidade. Você está interessado em ser útil e terá sua chance. Um favor será retribuído. Uma reunião com amigos ou familiares o ajudaria a recarregar as baterias psicologicamente e a eliminar o estresse com cuidado. O telefone está tocando fora do gancho e os contatos estão indo bem. Não hesite em negociar e observar os detalhes. Você terá de abandonar suas ideias fixas se quiser recuperar o ímpeto e renovar suas ideias. Ar fresco é essencial. Humor. Sua visão da vida faz com que os outros o vejam como o mais agradável. Não lhe faltará humor no futuro próximo. Sua popularidade está atraindo pessoas que poderiam realmente ajudá-lo. Novas amizades são esperadas. Suas esperanças darão frutos hoje. Siga sua intuição sem hesitar e ajuste sua bússola de acordo. Amor. A atmosfera está elétrica, seja por causa da paixão ou de uma grande mudança. Você tem tudo a ganhar se canalizar sua energia para a primeira opção em vez de correr o risco de se frustrar. Você estabeleceu bases positivas para sua vida amorosa ou as mudou. Agora é o momento de fazer perguntas sérias ao seu parceiro e revelar o que você não ousou fazer antes. Faça o que fizer. Não se contenha. Você terá a oportunidade de experimentar coisas que normalmente não consegue. Jogos. Shows. Entretenimento. Você tem um encontro com a diversão. Não perca essa chance. Dinheiro. É o fim de um ciclo. Aproveite para fazer um balanço das últimas semanas. Você não terá motivação para trabalhar em nada importante hoje. Você será mais eficiente se simplesmente seguir seus instintos naturais. Fique onde você está. Ainda não é hora de dar seu consentimento ou ficar de cabeça baixa. Trabalho. Sua eficiência e consciência profissional despertarão a admiração de seus superiores. Você terá dificuldade de se desligar se trabalhar no que deve ser sua prioridade e no que é o menos importante. A crescente simpatia de seus colegas de trabalho é sincera. Tenha fé e deixe-se levar. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.